Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para receber as novidades. What's up? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de Boom Masters. Espero que vocês gostem. Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Então, vamos para mais um vídeo de... Boom Master! Agora eu vou jogar junto com o meu pai. Isso aí! E aí você tem que apertar no Versus Friends. E eu vou escolher o Thor. Eu vou escolher... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver esse cara que joga carta. É, ele é bem bom, né? Aham. É porque ele explode. Vai, primeiro é você. Aí meu carinha, seu carinha, que é o Thor. Vai lá. Agora deixa eu jogar aqui. E... Põe! Ih, quase foi você! Nossa! Você está a 41 metros. Eu vou jogar... Vou arriscar aqui assim. Eita, muito baixo. Tem que ser um pouco mais alto. Agora eu vou tentar te pegar, hein? Vai! Boom! Bem na cabeça! Pedro! Que violento, né, meu? É! Duvido você acertar em mim. Vou tentar agora. Legal que a carta é de coração. É mesmo. Quero amar alguém. É. Aqui, ó. Boom! Toma choque. Putz, eu estou bem ruim nessa primeira partida aqui, hein? Eu estou com o poder do Pato Trovão. Eu vou jogar com pouco power porque está muito pertinho. É. Hum, devia ser um pouco mais. É. Eu estou com o poder do Pato Trovão. É? Pato Trovão. Pronto. Toma na cara. E deixa eu dar um finish him. Nossa, já ganhou e eu não consegui dar nenhum dano. Deixa eu tostar você. Eu posso tostar você? Vai, tosta aí pra eu ver. Ih, errei. Dessa vez não deu pra tostar. É. Mas eu estou com 3.045. 3.045. É verdade. Agora eu ainda estou com 3.045. Não quero comprar isso. Obrigado. Vamos mais uma batalha. É. Eu vou ser... Ai, 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 ai. Isso. Isso. Beleza. Eu vou escolher... Deixa eu ver... Esse cara aqui joga um machado, né? É. Vou pegar esse cara que joga um machado. É, que parece o Rambo. Parece o Rambo mesmo. Ele tá com a faca ali, mas ele joga um machado. E o seu joga tipo um bumerangue, né? É. Aqui? Adeus. Ai, nossa senhora. Nossa, eu arranquei um olho e arranquei uma parte do seu corpo. Tá até aparecendo sua costela. Ah, não. Isolei. É, eu tô protegida aqui nessa montanha. É mesmo. Olha o carro lá, passando lá atrás. Deixa eu acabar logo com isso. Ai! Ainda acertei! Ainda tem um peteleco de vida. Meu Deus, você já vai morrer, papai. Calma, vamos ver. Agora eu tô meio protegido por essa montanhazinha. Se bem que o seu negócio dá uma curva, né? É, e aí por isso que você não tá protegido. É mesmo. Putz, eu vou ter que jogar pra cima, porque essa montanha tá muito perto. É, verdade. Eu vou tentar uma na sorte aqui. Vai. Na sorte. Vamos ver se vai cair perto de você. Perdeu, perdeu já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora, prepara-se para morrer. Será que vai? Opa, tenho mais uma chance. Mais uma chance. Eu tenho que jogar um pouco. Eu joguei setenta e poucos. Ó, 60 tá bom, 60 tá bom. Não, eu tinha jogado setenta e pouco. Agora vamos ver. Não, 80. Aqui. Ah, 80 vai ser mais ainda, papai. Então, você vai ver, vamos ver. E aí nem vai em mim. Deve ser um setenta e nove, eu acho. Agora, deixa eu tentar. Ih, essa daí você isolou. Vamos ver, setenta e 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 setenta. Você sabia que eu tô pertinho de você, né? Eu sei, é que eu tenho que jogar pra cima mesmo. Ui, um pouquinho menos. Nossa, deixa eu tentar aqui. E... Ufa, ufa. Quase. Meu Deus, eu ia acertar você. Eita. Eita. Aqui. Não, você não vai. Esse é o golpe fatal. Não, você não vai me acertar. Uuuu. Ai, meu Deus. Nossa. É oitenta, então. É oitenta, só pode ser oitenta. Por que eu tô ajudando ele, né? Se eu tô combatendo contra ele. Ih, morreu. Ai. E... Ué, não acertou nada. Eu acertei você, você até caiu. Meu calcanhar é de ouro, só pode ser. Calcanhar é de ouro. Foi no calcanhar ali, você viu? Uhum. Eu tinha jogado setenta e nove? Uhul. Nossa senhora, arrancou metade da sua cabeça. Que que é isso? Eu tô com um machado na minha barriga. Cortou metade do seu corpo. Aqui, ó. Já te matei. Ah, não. Agora sim. Agora eu te matei. Finish rindo. Você viu que o Rambo tomou um... Ele tomou um bumerangue no calcanhar e não morreu. Calcanhar de ouro. É. Uhul. Ih, quase te acertei. Mas eu ganhei. Agora, sabe quem que eu vou ser? Quem? Ela, ainda. Eu vou escolher... Eu vou escolher esse primeiro de todos. Ih, vai perder. Esse primeiro de todos, o Robin. Ah, o Robin é fraquinho, hein? Você vai escolher o cara do bumerangue. Morreu já. Oh, oh. Na sua cabeça. Nossa. Esse cara do Arte Flecha não faz nada. Você tá... Ele é fraquinho. Tá meio longe. Deixa eu ver. Vou mandar um de 25 aqui pra ver. 23. Pra ver o que que... Ixi, você tá bem pertinho. Meu Deus. Eu acho... Tá a 30 metros apenas. Que eu vou ir com 62 de power. Ih. 72. Opa. Nossa. Herou. Herou. Eu vou com um pouquinho de power também. Vai uma flechinha na cara. Opa. Nossa. Pior que foi flechinha na cara mesmo. Acertei na sorte. Aí, ó. Aí, ó. Bem na cara. Nossa, a gente tá meio... Nossa. A sua cara nem dá pra ver de tanto sangue. É. Vai uma flechinha na cara de novo? Não. Tomara que não. Ai, 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 ai. Não. Flechinha na cara. Ah, irei. Nossa. Quase. Foi quase? Ou não? É, mais ou menos. Eu vou jogar sim porque sem acerto, ó. Já vai tomar uma... Oh, oh. Na cara. Ainda tô com um pingo de vida. Tá voando. O negócio nem te acertou. Ainda tô com um pingo de vida ali, ó. Oh, o negócio nem te acertou e eu consegui te acertar mesmo assim. Não sei como. Ih, isolei muito. É porque o jogo tá me ajudando. O jogo tá me ajudando porque você tomou bem na cabeça e eu não te acertei. Ixi, agora já era. Ih, tchau. Nossa, virei esqueleto. Agora, pra finalizar, será que no Finish Him, esse, essa, não, esse, acontece alguma coisa? Não sei. Vamos ver qual que é a finalização dele. Eu acho que é nada. Nossa, arranca a cabeça. Calma. Ah, tá. Arranca a cabeça. Só é arranca a cabeça. Caramba, é meio poderoso, né? É. É... Ah, pronto. O que foi, papai? Nada. Papai tava dançando com a cabeça. Cabeça dançante. Isso aí. Cabeça dançante. Eu vou ir com o mesmo, você quer ser o Thor? Não. Quer ser quem? Eu quero ser o cara da... Ou aquele astronauta lá, de caveira. Tá, o astronauta de caveira. Isso aí. Aqui. Agora, eu vou matar você. Ô, você tá perto de mim. 21? Nossa, já acertou. Eu nem precisei usar o poder. Nem precisei usar o poder. Você não tem poder, sabia? Eu? Mas esse negócio aqui é poderoso também. Olha lá. Hum! É tipo aquela lança. É mesmo. Daquele cara. Da olipinda. Te acertei! Ai! Bem no braço. Será que você vai me acertar? Será? Esse que é o desafio. Você me acertar! Foi no mesmo lugar! Sabia? Uhum. Foi no mesmo lugar. Eu só tô tensa. Será que ele vai me acertar ou não? Opa! Nossa, você tirou muita vida! Minha! Também foi no olho. Não quer dizer, na cabeça. Ah, não! Será que eu vou perder? Ai, 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 ai! Uh! Aspou seu cabelo! Ai, que tenso! Deixa eu ir aqui. Papai, só olho. Não! Por que eu não tô conseguindo? Não, é... Passou, né, Doutor? Então... Não, não é assim, não. 24. Não, é... 23. Oh! Oh, não! Finish her! Ali, o asteroide. Cadê? Aí! Nossa! Nossa, olha o olho e olha o cérebro! Nossa! Você tá combinando com você, sabe por quê? Porque você já é um esqueleto. É mesmo. E você ficou esqueletoide. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, me dá um tapa no like. E tchau! Tira esse pijama, coloca uma roupinha e pode ir lá pra fora. Pegar um solzinho, brincar. Agora eu vou... Oh!